Só pra garantir. Chote, quando o gringo descobri que você roubou o calção dele, você tá furtido, bicho! Puta, que gostosa, Lilica! Vamos jogar água, Chico. Oba! Parece animalzinho. Ensinaram boas maneiras na tua casa, não? Que casa, Lilica? Das putas? É como você fala, hein, Xará? Minha casa não é casa de putas, não. Vamos parar com essa briga, vai. Será que a Débora não chegou ainda não, Lilica? Acho que é melhor a gente ir lá, hein? Dito deve estar puto com a gente, hein? Que nada, cara. A gente vive agora mesmo, meu. Por que a gente já vai embora agora? Só quero saber se o Dito já tá com a grana no bolso, olha. Eu vi uma calça incrível hoje, ela é toda bordadinha aqui, ó. Tô muito afim disso. Quando eu tiver com a minha grana no bolso, eu quero ver aquela filha da puta que vai querer me bater. Eu não vou morrer com o gorotão, mano. Para de contar vantagem, pichote. Você nunca sabe o que vai acontecer. Agora eu, quando eu pegar meu tutu na mão, Lilica, vou comprar um três oitão, preto, novinho, sabe o que eu fazer? É isso. Assalto, filão da puta! Levanta! Eu disse, levanta, viado escroto! Pá, pá, pá! Assim que eu vou enfrentar os pilantras, falou? Numa boa. Todo mundo é me respeitar. Chico, rei no gatilho. Mas o primeiro que eu vou matar, eu sei bem quem é. Aquele tira, filha da puta. Que me bateu na delegacia. Me bateu pra caramba. E o pior de tudo, que eu nem sabia porque ele tava me batendo. Mas o dia dele vai chegar, você diz. Ora se vai, filha da puta um dia ainda me paga! E o Roberto, hein? Devia tá aqui com a gente. É. Roberto. Se ele tivesse aqui, seria um barato, né? Só que ele poderia entrar na água. Se não, a perna dele ia ferrujar. É andar assim, ó. O mês que vem eu faço 18 anos. Tá ficando velho, hein, Lilica? É. Pra mim agora a barra vai pesar. Não posso marcar bobeira, não. Se os tira me pegam, vai ser porrada de xadrez pra sempre. Minha filha de 18 anos, eu vou partir pra outra. Vou falar até que o Roberto se ele deixou entrar no conjunto dele. Pra mim não adianta nada, bichote. Eles vão sempre achar um jeito de encher meu saco. Vão sempre ter um motivo pra me perturbar. Não é só bicha de merda. O que que pode esperar uma bicha da vida? Não, também, Lilica. Eu vi o menino correndo Eu vi o tempo Brincando ao redor do caminho Daquele menino Eu pus os meus pés no riacho E acho que nunca os tirei O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei Eu vi a mulher preparando Outra pessoa O tempo parou pra eu olhar Para aquela barriga